Quer renovar a decoração do seu banheiro e não sabe por onde começar? Então continue assistindo esse vídeo e confira uma decoração bem bacana que fizemos com produtos que você encontra aqui no Home Center Castelo Forte. Moderno e atemporal, o porcelanato marmorizado Marmor Egeo Santin da Bianco Grês é caracterizado pelos veios suaves que remetem à sensação de conforto e equilíbrio. Por essa razão, a peça foi escolhida para revestir o piso e a parede da pia. E na parede de destaque do box e na lateral da banheira, optamos pelo porcelanato Nobile Mix da Bianco Grês. A peça possui paginação marcante e exclusiva que revelam características das madeiras de demolição encontradas nas construções antigas. Ainda no box, utilizamos o porcelanato Pietra di Bernini da Bianco Grês. Nobre, elegante e atemporal, esse clássico travertino é marcado por veios direcionados e desenho marcante. E mantendo a linha rusca e moderna, o cimento queimado survinil traz um destaque mais que especial para o ambiente, transmitindo muita elegância ao espaço. Os metais e louças têm o poder de complementar a decoração, conferindo ao ambiente mais personalidade e beleza. Dessa forma, utilizamos nesse projeto a Cuba Gold da Gaan com borda dourada que ornou muito bem com a monocomando da Deca. Seu design composto por formas retas trazem muita elegância ao espaço. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se sim, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo! E aí, gostou do vídeo!